Música Porque... ... ... ... Então eu vou mudar esse evento maldito Bota aqui Futebol Bota aqui Esse daqui Isso vai Música 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 O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. E já estou bem conseguindo, porque a gente perdeu um monte de partida. Então, nessa, a gente não ganhou, porque eu não tenho nada disso. A gente perdeu um monte de partida. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem o like e se inscrevam no canal. Então, fui!